Mais de seis meses após ser implantado, o projeto Calçada Livre ainda está longe de ser uma realidade na cidade de Confresa. Andar na maior cidade do Norte Araguaia já não é tarefa fácil. Com ruas esburacadas e asfalto em mau estado de conservação, os pedestres ainda têm que conviver com calçadas desniveladas e muitas das vezes obstruídas com a exposição de produtos. A Prefeitura de Confresa chegou a lançar no final do ano passado o projeto Calçada Livre, que tinha o objetivo de conscientizar o comércio e a população para não obstruir a área de calçada, seja estacionando carros de passeio, caminhões de descarga ou jogando entulhos e também expondo produtos do comércio local. Porém, alguns empresários ainda insistem em desobedecer as regras. Os problemas acabam interferindo diretamente no cotidiano dos pedestres, que acabam tendo que andar nas ruas por conta das condições das calçadas. Para o cadeirante Gilberto Marcos, o problema nas calçadas de Confresa é gravíssimo. Além dos problemas de obstrução e de nível de cada uma, ainda não há acessibilidade para os portadores de necessidade físicas. A principal dificuldade que eu tenho de andar na cidade de Confresa é as calçadas que às vezes não têm acesso para o cadeirante. Aquela que tem acesso para o cadeirante, às vezes o comerciante usa para expor os seus produtos e tal. Isso acaba atrapalhando a mim que sou cadeirante e as demais pessoas, no dia a dia, no vai e vem, a mãe, com os carrinhos de bebê e tal. A prefeitura recentemente fez uma conscientização sobre a calçada livre, isso foi lei, a Câmara Municipal de Vereadores também aprovou essa lei, as pessoas acabam não respeitando esse direito. Tem que ter a consciência do morador. Às vezes a prefeitura refaz o projeto, assalta a rua e o morador não consegue assaltar a frente de suas casas. Recentemente ali no Camilão eles fizeram um acostamento para carro e tem um acesso para a gente andar. Eu, por exemplo, quando venho para a rádio, às vezes tem moto em cima e você acaba tendo que descer e entrar no meio da rua de novo. E as pessoas não respeitam isso. A procurada, a Secretaria de Planejamento de Confresa informou que os comércios são obrigados, através de lei municipal, a garantir no mínimo dois metros de passeio público. Quem descumprir as regras pode ser multado. Os fiscais de postura do município, eles têm visitado alguns pontos críticos, os comerciantes que alguns poucos insistem em não respeitar, mas só quero deixar claro que calçada em dois metros ali é o passeio público, para as pessoas circularem. Aquelas calçadas que têm um afastamento maior, pode até ser usado, quando autorizado em seu alvarado de funcionamento, para fazer ali a publicidade do estabelecimento comercial, ou até mesmo a exposição de alguns produtos. Porém, dois metros de calçada é exigência, é passeio público, não pode ser utilizado, não pode ter obstrução nenhuma. E nós vamos aí, os fiscais de postura estão aí para estar fazendo as autuações e, se houver necessidade, efetuar as multas naquele que descumprir a legislação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto